Não é só o técnico Mano Menezes que tem problema para escalar o seu time na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras também tem alguns desfalques. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois a vinheta. Fala Colorado, fala Colorado. É, não é só o Internacional que está com problema para escalar o seu time. Não, meu amigo. O Palmeiras também enfrenta algumas questõezinhas de bastidor para poder enfrentar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, sim. O tão temido Atlético Mineiro que está até fora do G6, né? Está fora do G6, caiu nas Copas. Está experimentando ali a parte intermediária da tabela. Ninguém imaginava isso, né? Nem os mineiros. E pode ter certeza que eles vão para cima agora do Palmeiras para buscar pelo menos alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro ainda, né? Se é que eles tentam uma vaga na Libertadores, eles precisam vencer porque eles estão bem longe já da zona classificatória. Eu vou fazer o seguinte, ó. Está aqui, ó. Vou botar aqui a tabela para vocês. Olha como é que está os 10 primeiros. É, meu amigo. Quem imaginou que o Inter ia estar ali na colinha do Palmeiras, ainda daquele bafo na nuca do Palmeiras? É, ninguém imaginou. Ninguém imaginou. Eu sei que não. Mas, graças a Deus, o Mano fez um trabalho de recuperação com o Internacional. E a temporada que, de repente, parecia perdida está de volta aí. A gente está buscando. Eu sempre falo, não são 8 pontos. Não são 8 pontos. São 5 pontos, porque se o Inter quer ser campeão, tem que ganhar do Palmeiras na última rodada. O Palmeiras, inclusive, que tem problemas para enfrentar esse galo, esse Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais. E aqui eu acho bem importante a gente pontuar. Se a gente está sem o Johnny, se a gente está sem o Bustos e talvez até sem o Daniel, o Palmeiras tem 6 desfalques. O Palmeiras tem 6 desfalques. Lembrando, não é só para perguntar assim, mas por que está sem o Johnny, por que está sem o Bustos, por que está sem o Daniel? Bom, rapidinho então, né? Sem o Johnny, porque está na seleção dos Estados Unidos, vai fazer um enfrentamento lá por dois amistosos, né? Um contra o Japão e um contra a Arábia Saudita, na Alemanha e na Espanha. Está totalmente fora. O Bustos tomou o cartão amarelo, o terceiro está suspenso e não joga. O Everton também não joga porque pertence ao Bragantino. Já falamos sobre isso nos outros conteúdos, né? E o Daniel tem a questão do olho, que ainda precisa de recuperação e talvez possa estar ainda mais uma rodada fora, beleza? Mas vamos falar do Palmeiras? O Palmeiras é o seguinte, o Palmeiras está com 6 jogadores em baixa, tá? Que não vão poder atuar contra o Galo. E aí a gente vai começar a listar. Olha só, é o Everton, o goleiro, e o zagueiro Gustavo Gomes. Um está com a seleção do Brasil, seleção brasileira, né? Que vai disputar a Copa do Mundo. E o outro está com a seleção do Paraguai. Lembrando, são datas FIFA. Tem que estar com as seleções. Os clubes têm que liberar. Então, não tem o que fazer. Já são, ó, dois desfalques. E ainda tem o Danilo, o Gabriel Menino e o Zé Rafael, tá? Que estão com suspensão automática, também, ora por expulsão, ora por cartão amarelo, tá? O Abel Ferreira também recebeu o cartão amarelo, né? Fez aquela pataquada lá, chegou, xingou o árbitro e tal. E aí tomou o cartão vermelho, tá expulso, tem que cumprir uma automática. Então, agora também no jogo contra o Galo. E esses cinco se juntam ao Rafael Veiga. Bom, o Rafael Veiga fez uma cirurgia no tornozelo, tá fora da temporada, né? Então, são esses seis desfalques, desfalques importantíssimos, né? Desfalques importantíssimos para o Palmeiras. É basicamente a espinha dorsal do Palmeiras em muitas. O Gabriel Menino, o próprio Danilo, o Zé Rafael, o goleiro, então, né? O Everton, goleiro de seleção brasileira. Esses são os desfalques do Palmeiras. E olha, o Galo pode fazer um crimezinho lá, hein? E aí, meu amigo, o Inter tem que fazer a parte dele contra o Bragantino. Enquanto isso, já como o Abel Ferreira foi expulso e está cumprindo essa automática, vamos lembrar lá na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro que o Inter enfrentou o Havaí e o Mano foi expulso, lembra? Lembra? Naquele vídeo, né? De, ah, conseguiu, hein? O Tomate Cru, né? Então, é mais ou menos que aconteceu o seguinte. O Mano foi expulso naquela ocasião e aí ele foi julgado no STJD. E, olha, eu vou dizer para vocês, ele era reincidente, tá? Ele era reincidente. Poderia ter pego uma pena muito maior, mas ele foi punido no STJD com um jogo de punição já cumprido, esse automático, mesmo que o Abel Ferreira está cumprindo, por exemplo, contra o Galo. E está livre, está liberado para estar na Casa Mato, então, contra o Bragantino na próxima quarta-feira, na outra quarta-feira só lá do Estado de Beira-Rio, tá? E aí, meu amigo, o Inter também foi punido, o clube também foi punido em R$3.500,00. multado, porque houve um arremesso de um copo plástico para a zona de competição e também, aí com isso, houve um atraso no início do jogo. Então, o Inter foi multado por esses dois, por essas duas infrações, né? R$3.500,00 é nada, né, meu? Por isso que eu não entendo, às vezes, o que o STJD pensa da vida, né? De dar uma multa de R$3.500,00 num universo de milhões, que é o futebol, né? Enquanto isso, cara, dá para a gente falar também da base. Dá para a gente falar da base pelo seguinte, porque o Inter vai enfrentar o Mirassol na estreia da Copa do Brasil Sub-20. É o que o Inter não papou no ano passado, né? Lembra? O Inter não papou a Copa do Brasil. Ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Gaúcho, depois foi super campeão, né? E enfrentou o Coritiba, que foi o campeão da Copa do Brasil Sub-20. E aí, o Inter praticamente papou todos os títulos, né? Da principal categoria ali, antes de subir para o profissional, né? E aí, então, saiu. O jogo é no dia 28 de setembro, em Alvorada, às 15 horas. E aí, quem passar, vai pegar ou o Coritiba, que é o atual campeão, como eu falei para vocês, ou então o Londrina na próxima fase. Esse jogo que ocorre lá em Alvorada, agora dia 28, então, é jogo único. Jogo único. É um jogo só. E aproveitando, já que a gente está falando de categoria de base, tem o Vini Rangel, lateral esquerdo. Vinícius Rangel, que tem treinado, inclusive, lá no CT do Parque Gigante com o Mano Menezes, com o profissional, seguidamente ampliou o seu tempo de contrato com o Internacional. Agora, o Vini Rangel tem o vínculo até 2026. 2026. Tem, obviamente, um valorzinho, provavelmente, a mais para ganhar. E aquela multa padrão para todos os jovens que têm alguma promessa, né? Que são promissores lá em Alvorada. 60 milhões de euros. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui, vou te pedir, te inscreve no canal, deixa teu like, ativa a notificação, vem junto, vem junto. Vamos lotar esse espaço aqui de colorados. Vamos conversar sobre o Inter. Vamos fazer um baita, mas um baita, uma baita parceria, né? Para a gente continuar aprendendo, falando cada vez mais sobre o Inter. E aproveita, né, cara? Tem a KTO para tu apostar hoje à noite ali. Tem a volta do Cruzeiro, talvez, para a Série A. Cruzeiro que vai enfrentar o Vasco. Uma pedreirinha, mas uma odd bem bacana. Quando eu vi a guardetagem, estava a 1.5. De repente, uma graninha no bolso, né? O Cruzeiro está com uma ótima fase. Vale dar uma brincadinha lá no Cruzeiro, beleza? Use o cupom ERNEST e garante 20% de free bet. Valeu? Forte abraço! Tchau!